Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença pra me fazer feliz, só hoje. E conforme o prometido, cá estamos na coroa do rio Parnaíba, nesse domingo ensolarado e gostoso. Movimentinho fraco, mas tranquilo, sonzinho, aquele reggae gostoso rolando na barraca. E assim o domingo, torna-se maravilhosamente teresinense. Olha aí, uma ampla imagem. Uma beleza. Nada comparável aos anos 80 e 90. Mas resta ainda essa lembrança. Vamos ver lá o reggae. Vamos ver o público. Agora aqui vão roubar-me, vão tomar-me os direitos de monetização do vídeo, devido ao som. Mas vamos lá. Olha que maravilha, uma sombrinha boa, a barraca grande. Agora farei uma pausinha rápida, para poupar a monetização que o somzinho tá rolando. Olha que beleza. Ainda é cedo, o movimento com certeza ainda ficará mais intenso daqui a pouco. Que beleza. Mais uma pausinha. Olha lá, Terezinha, Avenida Maranhão. Que maravilha, a ponte estalhada, os banhistas. Lá do outro lado, nossa linda Timon. Vamos nos aproximando das águas. Vamos ver de perto, o rio Parnaíba. Eu estou contra o sol, totalmente ofuscado. Não sei o que estou filmando. Não estou focando, gente. Olha que coisa linda. Aquele passarinho lá, planeando, gente. Olha que graça. É um bem-te-vi. Querendo pescar uma piabinha. Olha lá, novamente, nossa Terezinha. Deixa eu virar-me aqui para visualizar a tela. Pronto, aproximei a imagem. Olha que beleza. Lá na frente, as garcinhas. Um contato íntimo com a natureza. E lá o gostoso reggae truando. Bem, meus queridos. Esse é o primeiro videozinho de nosso domingo. E quem sabe ainda voltarei hoje. Aguardem-me. E um grande beijo no coração. Feliz domingo. Bye.